O que vocês pedirem ao piso? Eu tava conversando com a Aronda ali, a ideia nossa era esquecer tudo que a gente fez até agora, começar do zero, tipo... Não digo que será tanto, mas eu vou tocar tudo que tá no cartaz, que vocês pedirem, né? Seu desejo será uma glória. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Quero ver quem tá cansado a eu. Mil acasos me levam a você No sábado, sim, no carnaval Mil acasos me tomam pela mão Até o feriado na sonha Mil acasos me levam a dizer No sábado, sim, no ritmo habitual Mil acasos me levam a você No início, no meio, no final Me levam a você Me levam a você De um jeito de ir Mil acasos me levam a você No fundo, sim, no meio, no espaço E não me levam a você Me levam a você Mil acasos me levam a você No mundo completo habitual Me levam a você Em um jeito de ir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL